Olá, foram anunciadas novas contratações na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito pelo ministro das cidades, Bruno Araújo, no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Vamos ver como foi. Nós estamos tratando essa nova fase do programa como um novo Minha Casa Minha Vida. Mais qualidade de vida, transferência e novos critérios. Acho que vale a referência dos desafios do programa. O programa, ele, não só oferecer a moradia aos brasileiros que estão enquadrados dentro do déficit habitacional, mas garantir qualidade de vida a esses moradores. Como recebemos o programa Minha Casa Minha Vida? Havia nitidamente atrasos no pagamento, eram 60 mil unidades paralisadas na faixa 1 do programa, um alto índice de insatisfação dos empreendimentos, o que se caracteriza nitidamente objeto de artigos e constatações, e que ao longo do tempo ficou muito claro no exercício também na posição à frente do Ministério das Cidades. E, como diagnóstico, o programa Minha Casa Minha Vida, em relação ao que teve as contratações que ocorreram ao longo dos últimos anos, nós vemos no período, no ano pré-eleitoral, 400 mil unidades, no ano eleitoral, 132 mil unidades, e, de lá para cá, zerou a contratação. Essas 1.100 unidades, na prática, são resíduos contratuais de 2014. Terminadas as eleições presidenciais de 2014, havia um colapso econômico-financeiro e parou as contratações da faixa 1, de novos empreendimentos na faixa 1, no ano de 2015, no ano de 2016, ou seja, são dois anos, na prática, dois anos e cinco meses para a reorganização, equilíbrio econômico-financeiro do programa e planejamento. Nós passamos ao processo de recuperação do programa Minha Casa Minha Vida, critérios que balizavam todas essas nossas ações. Primeiro, o realismo fiscal, trabalhar com a clareza da disponibilidade dos recursos da sociedade brasileira para permitir que o programa caminhasse de forma sustentável. Mais integração com os parceiros da iniciativa privada, de modo especial, se o Estado brasileiro, o Ministério das Cidades, é um grande contratador, o sinônimo de contratador tem que ser bom pagador. E os pagamentos e dias se estabeleceram ao longo dessa administração, com os devidos aportes de recursos no FA, gerenciado pela Caixa Econômica, a qual é importante registrar a importante parceria presidida pelo presidente Silberto Oc. e, através da regularização dos pagamentos, nós fomos recompondo essa relação de credibilidade entre os construtores brasileiros que participam desses programas que geram emprego e a relação de confiança em relação aos contratos firmados com a União. Seguimos para o reajuste dos valores dos tetos mais altos de todas as faixas do programa. E quando lá atrás fizemos o reajuste dos valores, trouxemos a iniciativa privada, o interesse ainda maior em relação ao programa, aqueles que tocam as diversas demais faixas do programa, a faixa 2 e a faixa 3 do programa e a faixa 1,5. Além da recomposição de valores na faixa 1 dos municípios com menos de 50 mil habitantes. chegamos à renda familiar de até 9 mil reais para inscrição no programa, nas faixas mais altas no Minha Casa Minha Vida. Bom, apesar de toda a crise que se estabeleceu a partir do momento que se assumiu o Ministério em maio, o programa Minha Casa Minha Vida, ele nunca parou. Foram 736 mil unidades de todas as faixas entregues no ano de 2016. No momento, são 450 mil obras residenciais do governo federal em construção nesse momento do país. São 70 bilhões em investimentos somados aos recursos do FGTS e do Orçamento Geral da União. O Minha Casa Minha Vida ainda tem muito a melhorar. Como disse aqui no início, nitidamente, há percepções em relação ao programa. Em avaliações quantitativas, os moradores estão satisfeitos na condição de moradia da porta para dentro, nas condições básicas de infraestrutura, na pavimentação, na iluminação, no esgoto, na coleta de lixo, na obra estruturada pelo governo federal. Mas há um nível de insatisfação quando a avaliação é da porta para fora. O acesso ao comércio, ao trabalho, aos equipamentos e serviços públicos. E é sobre esses pontos que nós nos debruçamos no sentido de avançar para balizar as novas contratações do programa. A opinião dos moradores sobre o programa Minha Casa Minha Vida, ela tem conceitos em relação à piora, em relação àquela população que é deslocada para esses empreendimentos, de modo especial no quesito transporte público, correios, serviço, telefonia pública, acesso a serviços de equipamentos sociais, acesso aos locais de comércio, acesso ao trabalho e a presença de policiamento. Nesse quesito, a presença de policiamento, no quesito segurança, é um dos principais pontos em relação aos empreendimentos maiores do programa, que levou e tem levado em muitos locais no Brasil a ocupação de milícias, exigindo uma participação e uma atuação específica do Estado em relação a essa problemática. Bom, as soluções, a mitigação dos problemas vieram sendo feitas ao longo do tempo, com a identificação dos problemas, e seja por meio de criação de programas complementares, como foi o programa que cuida do déficit e qualidade habitacional, que é o cartão reforma, bem como a linha auxiliar, agora aprovada pelo Congresso Nacional, aguardando a sanção do Presidente da República, que é a nova legislação de regularização fundiária no Brasil, que vem apoiar fortemente a problemática e o tripé das soluções de habitação, de políticas habitacionais do Brasil, com Minha Casa Minha Vida, o cartão reforma e regularização fundiária. Seja por maior exigência na qualidade da habitação entregue, que é algo que também se debroçou o programa, nós passamos a construir os balizamentos que levavam à decisão das novas critérios de contratação. Nas metas de 2017, é bom lembrar que as metas fixadas orçamentariamente são 170 mil unidades na faixa 1 do programa, 40 mil unidades na faixa 1,5, havendo predisposição do Ministério das Cidades de elevar em 18 esse mix, também aumentando a participação da faixa 1,5 no programa, e 400 mil unidades na faixa 2 e 3 do programa, totalizando mais de 600 mil unidades ao longo desse ano como meta. E a partir daí dessas verificações, se definiu as novas regras para empresas e municípios como uma fase eliminatória nas contratações desses empreendimentos. É bom lembrar que há um aporte muito grande de recurso público, que precisava, através desse regramento, atenuar os defeitos do programa, a exemplo do que nós vínhamos, conjuntos segregados do ambiente urbano, do tecido urbano, havendo conjuntos entregues em um volume razoável, sem equipamentos sociais, distantes da proteção pública, de serviços públicos do Estado. E essas regras visavam exatamente isso. Municípios e empresas, para serem contratadas, não podem ter empreendimentos paralisados. As empresas, não tendo... Para as empresas, a inexistência de empreendimentos paralisados era fundamental para o requisito de construção. A inexistência de unidades concluídas e legalizadas há mais de 60 dias e com ociosidade superior a 5% do total de contratados também não superaria a fase de eliminação. Ou seja, os empreendimentos que estavam prontos e que haviam ainda vagas ociosas eliminavam aquela demanda por nova construção. Na construção do Minha Casa Minha Vida, nos municípios com índice inferior a 50% do déficit habitacional urbano, ou seja, onde o programa Minha Casa Minha Vida atendeu mais de 50% do déficit inicialmente previsto, esses municípios ficam, no primeiro momento, também desenquadrados para que seja priorizado os municípios que têm o maior déficit e foram menos atendidos pelo programa ao longo do tempo. Dentro das novas regras do programa, o princípio é mais qualidade de vida, transparência para os novos critérios. Empreendimentos menores, até 500 residências, nós assistimos e temos assistido a entrega de empreendimentos com 2, 3, 4, 5 mil unidades, e isso significa muitas vezes empreendimentos maior do que 30, 40, 50% do número de municípios de determinado estado, além de todas as complexidades de gerenciar empreendimentos desse porte com esse tamanho. Interferimos também na consolidação das ruas entre os edifícios, cuidando de paisagismos, critérios de paisagismo, de acessibilidade, critérios com proximidade aos equipamentos sociais, às escolas, aos bancos, aos postos de correios, à infraestrutura básica, e abrindo o programa para o atendimento aos municípios com menos de 50 mil habitantes que não eram atingidos pelo FAA. A partir daí, passada a primeira fase eliminatória, dentro do processo de seleção de enquadramento, todos eles com uma participação muito especial da Caixa Econômica Federal, no sentido de oferir todas essas informações, nós segmentamos na regionalização municípios com elevado déficit habitacional pouco atendidos pelo programa, passariam a ter e passaram a ter uma prioridade. Proximidades de escola, como aqui foi dito, agências bancárias, equipamentos públicos, pontos de ônibus, como um fator atrativo do Estado, fazia a contratação do empreendimento. A avaliação do porto do empreendimento em relação ao número de habitantes de uma cidade, a infraestrutura prévia de água encanada, iluminação viária, rede de esgotos e pavimentação, como sendo um fator de redução de custo de obra, como sendo um fator também de priorização dos equipamentos, atendimento do maior número de municípios no território nacional, passou a ser um resultado da aplicação de todos esses elementos, no sentido de democratizar o atendimento. As prioridades para famílias que fazem parte do programa. Esse ano nós estamos atendendo empreendimentos, as famílias que vão ser atendidas passam a ser a chamada demanda fechada. Conjuntos inteiros de um segmento da sociedade que são deslocados para esse empreendimento de forma que se atenua essa mudança geográfica de localização da comunidade, permitindo que toda a mesma comunidade passe a conviver, ter o mesmo convívio com as mesmas relações sociais que se estabeleceram ao longo dos anos. As prioridades são as populações que estão em área de risco, que estão em áreas insalubres, a população desabregada, pessoas idosas, famílias chefiadas por mulheres, famílias com bebês vítimas de microcefalia e idosos. O anúncio da seleção do FAA 2017, ele tem como principais elementos a primeira geração de emprego, no momento em que a economia brasileira recebe as primeiras e as melhores primeiras boas notícias depois de meses e meses de uma gravíssima recessão. São 30 mil empregos diretos gerados com os investimentos hoje anunciados. Estão sendo autorizados pelo governo federal a contratação da construção de 25.664 unidades habitacionais em 122 em empreendimentos pelo Brasil afora, com investimentos de 2,1 bilhão de reais. Esta é a primeira etapa do primeiro anúncio feito este ano e, na prática, o primeiro anúncio de obras novas do FAA desde 2015. Obviamente, esse é o ano, presidente, que as retomadas que foram feitas de obras paralisadas, são mais de 30 mil unidades que foram retomadas, e, esse é o ano, também, obras de habitação que nós autorizamos que fossem migradas de obras de execução do parque, de saneamento, de mobilidade, e fossem assumidas pelo Minha Casa Minha Vida, que giram em torno de quanto já, Enriqueta? De migração? 14 mil? 14 mil unidades que já foram devidamente autorizadas. Isso aqui é faixa 1. Nós estamos falando do anúncio da faixa 1, 25.664 unidades, 2.100 bilhões de reais. E, a partir daí, com o processo de integração, o Minha Casa Minha Vida revigorado, com pagamentos em dia, com novas regras que requalificam os imóveis no sentido de incorporarem ao tecido urbano, afastando de um ambiente de maior segregação, imóveis que estavam mais distantes da cidade, com dificuldade de acesso ao trabalho e outras infraestruturas de apoio de equipamentos passam a ser protegidas nesse novo enquadramento que os senhores verão ao longo do tempo, passarão a ser melhor recebidos dentro do tecido urbano. E, com o apoio do cartão reforma para a melhoria residencial e a regulação fundiária, aguardando agora a sanção do presidente da República. E, por último, eu dividi agora também com o presidente Ioc, mais um anúncio do que está sendo preparado pelo Ministério das Cidades em 2018, eventualmente, se houver ainda tempo, esse ano, em 2017, nós adotaremos também um novo modelo de contratação de imóveis. O governo federal vai passar também agora a propor a empreendimentos, empreendedores brasileiros, a construção de empreendimentos habitacionais com a garantia de até 30 anos de aluguel pago pelo governo federal, no intuito de aumentar a base de construção da indústria civil, aumentar exponencialmente o número de unidades habitacionais ofertadas à população brasileira. Então, o aluguel social, a construção de unidades habitacionais através de aluguéis garantidos a longo prazo, um período de longo prazo pelo governo federal, está em fase de gestação. Nós estamos trabalhando isso no Ministério e pedindo o apoio da Caixa Econômica, com expertise no processo, para que nós possamos fazer um primeiro piloto, tentar fazer um primeiro piloto até o final do ano, no sentido de experimentar essa nova posição. O Diário Océu de hoje traz publicado a portaria que autoriza o início do processo dessas mais de 25 mil unidades com 2 bilhões e 100 bilhões de reais. A Caixa Econômica, como aqui foi dito, continua recebendo no Brasil inteiro propostas de construtoras que se dispõem a entregar habitação popular, tem feito o trabalho de enquadramento baseado nos formulários que especificam essas regras do terreno, se o terreno é público, se o terreno é privado, a quantos quilômetros ou metros o terreno está de equipamentos sociais. Isso feito, o primeiro enquadramento, a Caixa Econômica tem enviado ao Ministério das Cidades, que dá sequência no regime de entender quais são os empreendimentos melhores ofertados. Preliminamente, o doutor Occhi e a doutora Enriqueta também podem dar mais informações. Acho que mais da metade dos empreendimentos não foram enquadrados. 39% das propostas apresentadas no Brasil tiveram enquadramento, ou seja, foram passíveis de serem atendidas. Então, nós estamos falando aí de 60, foi 61, 39? Perfeito. Só 39% das propostas foram enquadradas e no processo de enseleção no enquadramento, 41% sobre as 39. ou seja, foi, de fato, é um pente fino. De cada 10 propostas apresentadas à Caixa Econômica, só 3,9 chegaram no Ministério das Cidades. E das 3,9 que chegaram no Ministério das Cidades, só 41% delas foram enquadradas, selecionadas. Então, são critérios que protegem, sobretudo, o beneficiário da habitação popular, fazendo o enfrentamento dos principais fatores de insatisfação que se identificavam nas pesquisas de opinião pública. Então, era isso. Eu vou me colocar à disposição. Perfeito. O presidente Tiochi me lembra, e aí duas coisas, além da lembrança dele, lembrando que nós estamos falando de um momento da contratação. Nós temos orçamentariamente previsto, nessa modalidade de empresa, 100 mil unidades. Estão 25 mil unidades sendo anunciadas nesse momento. O processo de seleção segue. O presidente Tiochi me lembra o modelo das outras 70 mil unidades, que são propostas apresentadas não por empresas, mas por entidades da sociedade, que se propõem a construir habitação popular na área urbana e na área rural. O prazo já foi finalizado, a apresentação dessas propostas. Elas estão em processamento na Caixa Econômica, em seguida, no Ministério das Cidades. E pelos prazos de recursos e regras estabelecidas, a partir do dia 25 de junho desse mês, o Ministério fica habilitado para também começar a decidir contratações nessa modalidade. Nós falaremos sobre elas mais à frente e quais os gargalos enfrentados nesse sentido. e aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho